O Rogério, que voltava à equipe depois de um mês e meio de ausência. Um chute com muito efeito que contou com a generosa colaboração do goleiro Zete. 1 a 0. Delírio vermelho e preto no Maracanã. Mas o jogo não empolgava, dava sono em alguns momentos. Nas boas jogadas do Flamengo sempre faltava precisão, aquele algo mais que leva o time ao gol. O São Paulo sem força de ataque até que se esforçava, mas esbarrava na segurança do goleiro Gilmar. Sentindo que o dia não era de muita inspiração, o Flamengo tratou de administrar o resultado. E viu no finalzinho quase a vitória escapar nessa bobeira de Júnior. Gilmar salvou garantindo a liderança e o troféu Rio 92, recebido por Júnior, o capitão do time.